Essa aqui é Multicenter Decoração. Olha, são duas lojas em uma só e tem peças com preço de arregantar. Você vai gostar, com certeza. Tô com duas figuras aqui do meu lado, que é o Mário e o Rogério, gente. São dois palhaços, viu? Agora levanta. Sai daí do sofá. Eu sei que é difícil levantar desse sofá, porque ele é macio, super gostoso. Super macio. Mas a gente quer mostrar pra você, olha, peça única. Opa, deixa eu sentar aqui. Peça única, gente. Olha, uma fada solta também. Não me deixa falar, mas tudo bem. Vamos lá. A quanto vai sair esse aqui? Três parcelas de R$ 490. R$ 3 de R$ 490, certo? Agora, se você demorar pra ir buscar, não sei se você vai encontrar, não. Porque é peça única, a gente já falou pra você. Tem muitos outros jogos de sofás aí, tudo que você quer, viu? Pra deixar a casa legal, decorar bacana, pagando barato, além de pagar em três vezes também. Olha, aqui tem sala de jantar menorzinha, né? Então, pra você que tem um espaço menor, ocupa bem aí, olha, encaixa direitinho num canto esse sofazinho também, esse banco, né? Aliás, olha aqui. Ele abre também, dá pra guardar coisa aí dentro, né? É um baúzinho, dá muito tempo. É um baúzinho também. Aqui, olha, você vai levar a mesa com as duas cadeiras e o banco por três de... R$ 3,199. R$ 3 de R$ 1,99. Tem nessa opção, tem nessa outra aqui também, olha. Tem a branca também, né? Que tá bonita. Vem pra cá, tem uma outra sala aqui. Essa aqui o banco já é um pouquinho menor, mas é a mesa redondinha com duas cadeiras também. Três pagamentos de R$ 160, é pra arrebentar, hein? R$ 3 de R$ 160, eles têm preço bom mesmo, hein, gente? Estão fazendo em três vezes também, né? Agora, olha aqui o tamanho da loja. Dá uma olhada aqui, pra você ver quanta coisa você vai encontrar. Eles estão fazendo em três e quatro vezes, tá? Tem muito móvel aí também, que você vai poder levar em quatro vezes. Uma mesa bacana aqui, ó. Sem quebrar a mesa, hein, gente? Por favor, vamos lá. Mesa madeira maciça. Tem outras cores? Essa não? E na cor mogno também. Tem mogno também, tá? A mogno morfim. Quanto vai sair? Três de... R$ 3 de R$ 89,00. A mesa e as quatro cadeiras. Então, faz o seguinte, de segunda a sexta, das 9h30 até as 8h da noite, no sábado, das 9h30 até as 18h. E domingo também vocês abrem até as 18h. Até as 18h. Né? Das 11h às 18h. São dois endereços. Fala aí. Avenida Fagundes Filho, 660, telefone 55817793. Agora ele ficou lá do outro lado. Espera aí que eu vou chegar aí do seu lado. Fala de novo, vem cá. Qual é o endereço? Rua Bergueiro, 2393, próxima estação Ana Rosa do Metrô. Telefone 50842185. Muito sempre de decoração. Bem mesmo. Aproveita.